Se sabe ouvir, o Padre João Borba cantava muito de samba Traia um dos nossos projetos lá no Cartilho de Samba Cantava lindamente de samba, mais ou menos assim O mar que busca essa coisa durar É preciso amar Pra seguir cantando, o último anão é o final Nunca foi em vão E abriu o coração Se abre a perda, se escondeu Nas igrejas, amado, se larga, amei Só não entendi a falsa dor Eu defendi, você deixou Amor, amei Mas foi em ti Seu minha amiguinha Você me deu E o amor se fez Raiz e flor Caçou com sanguei Por que sonhou Só falta ver Não me forçou Não me forçou Não me forçou Mas a sua saudade Mas a sua saudade foi não ter me encantado Não me forçou 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 Só falta ver Não me forçou Não me forçou Aonde forçou Aonde forçou Sem pensar Eu peço a sua saudade Eu não tenho me encantado Quando eu disse as verdades E você ao meu lado Se assim Aonde forçou Sem pensar Que foco a sua 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 Obrigado.